A Polícia Federal encontrou dinheiro dentro de um livro e caixa de sapato numa operação que investiga a lavagem de dinheiro. O Gabriel Almeida está aqui com mais informações. Ô Gabriel, ninguém mais guarda dinheiro em casa, seja dentro de caixa de sapato, de livro, debaixo do colchão. E se tem dinheiro e se for muito dentro de casa, é muito suspeito, né? Boa noite. Exatamente, viu Magno? Boa noite pra você, boa noite a Nayara, todos de casa. E esse dinheiro aumenta ainda mais as suspeitas da Polícia Federal contra uma organização criminosa, que é alvo dessa operação, que visa esclarecer a suspeita de lavagem de dinheiro. Esse dinheiro todo, cerca de 20 mil reais, estava dentro de um livro e também de uma caixa de sapato. Estava meio que dividido, tudo em notas de 200 reais, escondido ali dentro dessa casa. Essa pessoa foi apenas alvo de busca e apreensão. Claro, esse dinheiro também foi apreendido. A Polícia Federal cumpriu 14 mandados de busca e apreensão. Uma pessoa foi presa durante essa operação, mas não com relação à operação em si, porque apenas eram mandados de busca e apreensão, mas porque ele portava ali arma de fogo e não tinha toda a documentação necessária, por isso foi preso por porte legal de arma de fogo. A Polícia Federal disse que um grupo criminoso que atua em Goiás e em outros estados, eles então fazem ali a lavagem de dinheiro usando laranjas, que eram os próprios familiares. Eles movimentavam muito dinheiro em empresas fantasmas. Essas empresas sequer tinham funcionários. Foi isso que chamou a atenção da Polícia Federal. Eu volto com vocês.